Um projeto na comunidade de Frei Damião, em Palhoça, Santa Catarina, tem feito a diferença na vida de mais de 100 crianças carentes. Chamado de Clube do Nosso Amiguinho, a iniciativa é realizada todo sábado, há um ano e meio, com dinâmicas, apresentações bíblicas e músicas. E tudo começou através de uma criança. Um dia eu vim aqui nessa igreja com a minha avó e com o meu avô, e eu vi que essas crianças precisavam de ajuda, não tinham roupa, sapato. Então eu conversei com a minha mãe e com a minha família, a gente teve uma ideia de fazer um projeto. E a gente gostou de fazer, nos primeiros dias a gente foi se desenvolvendo e chegou nesse estado. Agora nós já temos aventureiros, desbravadores e várias outras coisas, é muito legal. E neste final de ano, a coordenação do projeto, em parceria com o Mutirão de Natal, conseguiu mais de duas toneladas de donativos. Tudo arrecadado por membros adventistas da Grande Florianópolis. Olha Daniel, ajudar qualquer pessoa é muito gratificante, né? Mas criança parece que tem um significado especial, a gente consegue ver a gratidão nos olhos dela. Olha Daniel, na verdade, eu também já fui uma criança carente. E eu sei como é importante ter referências boas na vida. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho aqui hoje, que muitas crianças não teriam oportunidade de ter uma referência cristã. É na infância que a gente forma os valores que vão seguir por toda a vida adulta. Então, colocar Jesus no coração dessas crianças vai transformá-las em seres humanos melhores. A programação, realizada no dia 4 de dezembro, contou com fantoches... Mensagem Bíblica Eu fiquei pensando que no aniversário de Jesus, ele espera que tenha um tipo de balão. Qual o balão que a gente faz com Jesus que vai lá para o céu também? Uma coisa chamada... o quê? Alguém sabe? Oração. E apresentações musicais do Coral Jovem de Florianópolis Não faz sentido viver tão longe desse amor Entregue a tua vida para Jesus E do Coral das Crianças Carentes Por Deus ao redor posso notar Como é importante ajudar Solidariedade para repartir Essa solidariedade pode ser notada no momento em que os membros Entregaram seus donativos, comprado sob medida para seu afilhado de coração Daniel, a gente tem vários livros na nossa igreja Que contam histórias maravilhosas de crianças que saíram de situações de dificuldade E tiveram um grande destaque Eu li recentemente o livro do pastor Barry Black Que é o capelão do Senado dos Estados Unidos da América Uma pessoa que também saiu de uma situação difícil Então eu penso que ao fazer um projeto como esse A gente está semeando o futuro A futura liderança da nossa igreja Quem sabe líderes do nosso país E por que não dizer pessoas que são candidatos ao reino dos céus As crianças ficaram radiantes de alegria Estou feliz por isso que eu estou aqui Estou feliz porque Jesus me ama e os outros também E os meus amiguinhos também Estou feliz porque recebi carinho Estou muito feliz por ter recebido o amor e carinho desse Natal A comunidade de Frei Damião agradece ao mutirão de Natal As duas toneladas de donativos arrecadados E principalmente o amor demonstrado nessa programação E ainda deseja a todos um... Feliz Natal!